Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Kerebral. Eu sou o Leandro Capes e está no ar, mais um Kerebral Life. Então já aperta o botão em gostei e vamos começar na ação de Brazier. O watch fala por mim em português e a legenda em inglês. Chris Brown e Terrence & Jerry em festa em Los Angeles, Califórnia, no dia 10 de fevereiro de 2021. Então por favor, se ainda não deixou o like, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Cris Brown como sempre, estiloso e chamada atenção na festa, o Brazzer é fogo e aí, gostaram de ver esses dois juntos? Então deixe sua resposta no comentário abaixo. Amigo, compartilha o vídeo de manhã, olha como ele acorda. O bebê do Cris igualzinho a irmã, uma fofura, bem divertido o filho do Cris. Assista os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal, vamos Team Brazzer! Se você curtiu o vídeo, já sabe, aperta o botão de gostei e compartilha as redes sociais, a final é grátis, não vai te custar nada na nada. Se você não é inscrito, espero que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Equilibral. O melhor conteúdo sobre o Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação Team Brazzer! Tchau, tchau! O segredo é ter fé em Deus. Quanto mais a gente agradece, mais coisa boa acontece. Muito obrigado. Tchau! Tchau! Obrigado.